Não acordei. Muito bem. Onde é que está o ladrão? Uou! Capitão Man! Não é possível! Chamar vidraceiro. Espera lá, espera lá. Não pode ser mesmo o Capitão Man. Se não fosse mesmo o Capitão Man, podia fazer isto. E depois dizer, eu estou bem. Eu sei! Dessa jarra no dia da mãe. Uou! Capitão Man! Pareceu-me ver-te entrar nesta casa. Ei! Quem é este miúdo que eu nunca vi antes e só agora? Eu não sei. E por que é que falas assim? Capitão Man? Sim? Tu és um super-herói tão fabuloso. Continua. Oh, não. Eu gostava que houvesse um videojogo sobre ti. Um videojogo sobre mim? Por favor. Eu jogava. Acho que toda a gente jogava. Bem, isso deve ser verdade. Fica bem. Disseste que mesmo estavas o laser. Toma. Volve daqui a dez minutos. Oh, yeah! Então, Capitão Man, porquê é que estás aqui na minha casa? Ah, para apanhar aquele ladrão. Bem, não há nenhum ladrão. Bem, não sabemos isso. Eu tenho a certeza. Bem. Ei, onde está o miúdo perigo? É, o miúdo perigo. Onde está o miúdo perigo? Oh, ele está a rajar as unhas. Sabem, eu duvido que o miúdo perigo quisesse uma coisa dessas. Mas, ok. Parem. Eu queria acabar com a lista dos segredos. Olá. Tudo bem, granulhão? O que queres? Billy? Ajuda o Capitão Man e o miúdo perigo a pôr os telemóveis em modo adião. Ok, o telemóvel é meu. Onde pertença, aham? Ok. Tu não tinhas que fazer isso. O modo avião estava nas definições. Ei, sabes solutar punho? Ah, P.U. Não, 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 não. Apanhem-nos. Vão, 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 vão. Apanhem-nos. Apanhem-nos. Repraça. Bora, vamos bazar. Tu tocaste-me na cara. Como te atreves. Ei. Cobardas. Vocês vão fugir? Não. Nós vamos saltar. Nós vamos! Bem, miúdo perigo. Parece que derrotámos o Dr. Miniac. Outra vez. Não me parece. Este é o último paraquedas. Ai sério! Deixou cair o paraquedas. Yep. Lá vai ele. Aposto que vai cair numa... Ei! É o último paraquedas. Porquê que é para ti? Eu vou partilhar. Queres dançar? E... 5, 6, 7, 8... Episódio Trímulo! Oh, desculpa, mas tenho de atender isto. Por isso... Ei, Ray. Ei, Henry. Como estás? Com fome. Bonito e com fome. Olá, Henry. Oh, Charles, já estás no trabalho. Ela está e nós queremos comer. Bom, a caminho do trabalho, passa pela casa de Waffles, compre nove Waffles, uma dúzia de bolachas e traz... Fruta fresca. Fruta fresca. Sou o Charlotte e quero fruta fresca. Ei, oiçam. Malta, desculpem, mas continuo doente. Hoje não posso ir. Oh, já são três dias. Não é melhor ir ao médico? Não, é só uma constipação, mas ainda me sinto mal. E tenho febre, por isso se calhar não via. Ei, Newt, eu percebo muito bem. Fica em casa, descansa e cuida de ti. Fiz. Obrigado. Nada. Até logo. Yeah, ok. Aquele miúdo é um sacana! Ai! Ai! Ray! O que é? Podias ter matado o Schwaz. Oh. Desculpa, Schwaz. Não queria acertar em ti com a garrafa. Mas acertaste. Estou tão zagado com o Mary por mentir. Espera aí. Achas que o Henry está a mentir sobre estar doente? Eu sei que está a mentir. Ray Manchester! Como podes dizer isso sobre o Henry? Oh, ok. Então achas que ele diz a verdade? Acho. Bem, eu acho que ele mente. Por isso, já vamos descobrir. Espera aí. Schwaz. Ah, por favor, não me magoje mais. Não, eu tenho uma missão para ti. Quero que arranjes um disfarce. Ok, eu arranjo um disfarce. Yeah, e quero que entres na casa do Henry e escondas umas câmeras e microfones para o podermos espiar. Nós vamos espiar o Henry? Yep. Não! Não deixe que vocês o espiem. Oh, a Charlie diz não outra vez. É uma invasão de privacidade dele e é errado. Ei, é melhor não correres até ao tubo para avisar o Henry que vamos espiar. Não, para, vem cá. Ha, subir o tubo! Tubo de transporte bloqueado. O quê? E mudar para o controle do manual. Ei! Ei! Porquê que eu não subi o tubo? Porque eu o desliguei. O quê? E aí? Já, podes saltar, mas não vais jogar louro. Ok, é bom que não me mantenhas presa neste tubo. Ok. Subir o tubo. E o outro tubo descer. E a Charlotte. Pronto. Agora estás no tubo de frente. Adeus à tua voz do pul... A coisa... Onde é que está? Capitão Man, miúdo perigo. A arma do Miniac está atrás de vocês. Espera. Onde é que disseste que está a arma? Está no chão. Alí, miúdo, alí! Saiam de frente! Preparar sete, agora. O Dr. Miniac! Não, mas quem é que tu és? Dr. Horácio, tem o Miniac! Ok, e o que é que se passa ali? Não sei. Não sei. Eu não sou de cá. Se tu queres uma selva, agora não vai dar. O que é que tu estás a fazer? Kenzie! Agarra isto! Oh, fiz-te boa! O que é que eu faço com isto? Atinja o Miniac! Está bem, mas... Eu nunca atingi ninguém! Ah! Ah! A dezena penha! Ah! Atinja o Miniac! Ah! 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 Não, 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 não! Ei! Atinja o Miniac! Faz tudo por ti, meu amigo! Está-te a arruinar o meu conserto! Ei! Depressa! Temos de afastar o duplo do Miniac! Ei, ei, ei! É o Capitão Man! Já sei! Com licença! Pai, salta! Ah! Agora, pai, salta! Ah, salto! Salta! Estou preso, pai! Salta! Ah! Olá, do foguinho! Ainda bem que te apanhei! Ha-ha-ha! Capitão Man! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Oh! Vá lá, pessoal! Voltei a unir-me! Não, não, Schwalz! Querias mostrar-vos o truque de magia e tens de o acabar, não é, Bork? Ha-ha-ha! Oh! Já não me lembro como se juntou o corpo! Henry! Ajuda-me! Não! Não! Não posso! Agora estou ocupado! Ok, já chega! Bork! Leva a metade do Schwalz, que tem boca lá para fora! Ah, não! Não! Não, não! Espera, espera! Tens de levar os meus pés! Não, não! Fiquem vivos! Eu vou encontrar-vos! Olá, Henry! Quem está? Não são os miúdos da Game Shakers? Ok! Não te zangues! Henry! Estão a acordar! O quê? Charlotte, abre a porta do elevador! Bolas! Vá lá, abre rápido! O que é que se passa? Ei! Quero ir beber um esquadro quente! Podemos! Harry! Harry! Harry, abre uma porta! Abra uma porta! O Hudson encontrou as pastilhas e fez um balão! Oh, não, 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 não! Depois... Depois ficou... Igual a mim! E toda a gente viu? Sim, sim! Eles viram todos! Eles viram todos! E depois, aquela miúda Kenzie percebeu que eu sou miúdo primo! Ah, meu, não pode ser! Depois... Depois... Eu... Eu passei-me, meu! Eu passei-me! Passei-me! Depois... Eu tive de... Tiveste o quê? Atingir, sabes? Eu não consegui parar. Atingi toda a gente. E depois... Atingi a minha irmã. Atingi a minha irmã! Ah! Estamos onde? No futuro? Ou no passado? Eu não sei. Ah, deixa-te ver. Parecem ser os anos 50? Ah, não. Parecem ser os anos 70. Talvez. Mas, espera aí. Ali parecem ser os anos 60. Minha nossa! O que se passa, Eric? O que é que se passa? FTD! Ah... Ah... FDD para vocês. Não, FDD. Não. É o dia do FDD. O Festival das Décadas. Oh! Ok. Ok. Então... Então... Em que ano é que estamos? Já, em que ano é que é tipo... Agora mesmo. É... 1989. Ah, 1989! Ah, sim, claro! 1989! Eu adorei, adorei o ano. Adoro estar aqui. É, eu adoro este ano. Que é excelente. No momento. Podem ir embora. Já, não precisamos de mais nada. Então... É 1989. Não sabemos onde. Ali, olha! O Drax. Como se atreve a comprar um cono? Aqui? No passado? Parvo. Vamos apanhá-lo. Vamos lá. São elas que estão aqui. Olha, eles estão aqui. São as bruxas. É verdade? Vocês são bruxas? Não! Bem, este aqui diz que são bruxas. Ei, ah... Olhem, não os podemos explicar atrás daqueles arbustos de amoras? Ok, vamos falar de lá atrás. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Volta-lhe uma vez de preocupar. Nós temos mais espalhogéns de vizinho bruxas. Isto foi um grande malentendido, sabem? Bem, mas se calhar vamos aqui mais para trás. Ok, já está. Sou bem. Ok, agora anda. Temos de tratar do... Uh-oh. Onde está o Drax? Seguranças, dirijam-se todos aos arbustos de amoras. Anda, é melhor irmos embora. Mas então e o Drax? Tratamos dele depois, vamos. Vamos para onde? É 1989 e não fazemos ideia. Eu sei para onde podemos ir. Podemos ir para... Não pode ser. Quê? Quê? Os telemóveis eram gigantes. Mas que raio. Cadamberri! Eu tiro um telemóvel. Anda. Sabes o que existe em 1989? O quê? Punhos! É indestrutível em todo o lado. Desculpa lá, miúdo. Tu podes ser mais veloz, mas tu não és indestrutível. Mas eu sou. Miúdo, estás bem? Eu empatei. Força, Ray! Ray! O que é que se passa? O que é? Ah, não te preocupes comigo, eu. Eu não estou... Ah, isto dói! Não te preocupes, porque vai parar de doer, não te tarda. Ah! Está partido. O braço. Está partido. Ah, mas que sad, Ray. Mas, Ray, não podes ter o braço partido, és indestrutível. Não. Já não sou. Neste dia com oito anos, devia ter sido densitizado. Ray? Não te preocupes. Eu sei exatamente o que fazer. Ok, Drax. Afasta-te, para que eu possa entrar no densitizador e voltar a ser indestrutível. Não! Ok, já não sei o que fazer. O quê? Este é o Sensei Juk. Tem um cinturão negro em shishito, paddai e quinoa. Este aqui é o Arley Birch. Não parece estar em forma, mas não acredita na banha. Ok, é isto. São as chaves do carro. Vou voltar a pular nos pneus. E, ah, quem é aquele ali? Ah, este é o Kevin. O Kevin... Ah! Só podes fazer isso quando eu disser que podes! Qual é o problema dele? Ah, para! Para! Duas vezes! Larga, larga, larga. Já sei. O Kevin luta na rua. Usa qualquer item e objeto que encontre na rua. Ah, itens e objetos não são o mesmo. Não sejas atrevido, ok? Uou, desculpa. Bom, nós vamos trabalhar juntos para que tu sejas uma real, radical, máquina cheia de força. Mas eu não quero... Música! É o meu mix sexy. Aqui está o meu mix de treino. Ei, não. Não, para trás. Ei! Mas porquê que tenho de usar uma vez? Para não dares os reflexos muito rápidos. E um, e dois, preparem para o tapé. Boa! Isso. E agora? E agora? Isso! Estás bem? Não. Já está bem. Força! Trof! Ação! Espera, espera. Eu não quero fazer isto. Carinhão! Uou! Não acredito! Sou capaz de lutar! Já. Agora? Quero ver como é que lutas. Contra eles. Contra eles. Cuidado! Cuidado! Acho que devias parar a música E aí? Olá, Henry O que se passa? Como é que tu te sentes? Podes dizer-me, somos amigos há tanto tempo E então? Então, mesmo que tenhas um segredo, eu sou a pessoa perfeita com quem partilhar Ah, ele é mesmo mau Bem, boa Porque... Sabes que eu não tenho ido trabalhar? Já Bem Estava a fingir Oh! Sabia! Mas porquê que disseste que estás doente? Eu posso confiar em ti? Claro, eu nunca trairei um amigo Bem... Vem cá Eu já não quero ser ajudante do Rei Mas porquê já não queres lutar contra o crime? Não quero, mas... Meu, nós não... Não precisamos do Capitão Man? Mas o Rei é indestrutível, não te podes livrar do Capitão Man? Bem... Sabes... Tenho trabalhado em segredo com o Doutor Minha Não! Já, meu... Desenvolvemos uma arma que pode derreter o Capitão Man E ouve só isto Quando o Rei sair de cena... Já Vem cá Vem cá Vem cá Um amigo Não podemos Ok, tudo bem Ok Aceitas? Sim senhor, faço tudo que precisares Ahm... Ok, Henry Como é que sabias que o Jesper tinha uma escuta? Por que não sou idiota? Hey! Não sabia que também vinhas a este restaurante? Podes parar, meu Não acredito que me espiaste Já, não teria de fazer isto tudo se não mentisse sobre estar doente durante... Eu não menti, meu! Foi uma gripa ou uma constipação, ou assim Oh, já, quem está constipado gosta de ficar em casa e comer taças grandes de chile Já, eu ouvi Era sopa de feijão Pois, ok Eu sabia que era sopa de feijão Ouve, admite que não estiveste doente, pede desculpa e podemos esquecer tudo Eu estive doente, ok? E ainda estou Não acreditas tão falso? Falso? Porque não queres de trabalhar Porquê fingiria? Bem, tu és tão infantil que tiveste fazer isto tudo Sabes, podes perguntar ao meu pai Liga-lhe, liga-lhe agora Oh, sim, na sério, meu Queres passar a ser uma competa? Pode ser que chegue a ganhar o Emmy? Ok, calma Eu não estou a brincar Eu não estou a brincar Estás mal disposto, pai? Viva a faculdade! Dormitórios, não é verdade? Então, meu, também Choca aqui Ei, calor 15 Não é vergonha! Altamente Muito bem Ok Este é o quarto dele Por isso Fica calmo Estou sempre calmo Ah! Desculpa O que é que eu quero, hein? O que é? Chuose Ah... Bela... Cabelo? Como é que sabes o meu nome? Porque, ah... Ouve... Será que podemos entrar? Já temos mesmo de falar contigo Ah, eu não vos conheço Ok, nós vamos entrar Ei, 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 ei Larguem-me! Larguem-me! Não resistes! Não resistes! É, está tudo bem Não se preocupe, eu não sei Está tudo bem Somos amigos A sério? Somos do futuro Que disparate Não, no futuro, Choze Somos... Somos amigos Ah... Somos colegas Mas... Sabemos tudo sobre ti Ok, então... Ah... O que é que eu gosto mais de comer? Minhocas Hum... Ok... Ah... Como se chama minha irmã? Winnie E o que é que parece? Um cavalo Ok... O que é que eu tenho no traseiro? Sinal de nascença Com a forma de? Flórida O que é que está ao lado? Um sinal Com a forma do? Japão Ai... Ei, Ray, preciso que tu... Uou Meu, o que é que... Tu estás bem? O que é que se passa? Uvas com chocolate Ah... Este aqui... Este aqui... Tentou-me fugir Mãe? Ah... Não quero mais nada em mim O que é que se passa? O que é que aconteceu? Enviaram-te... Enviaram ao miúdo perigo Cestos com montes de comida Caro miúdo perigo Esperamos que estes queques de banana Te deem consolo e alegria nos últimos dias Ah... Toda a gente pensa que estás feito Não, meu... Não acredito que comeste isto tudo Não te preocupes Eu estou... Eu vou vomitar Podes vomitar depois de... Oh... Aquilo é... Oh, então, meu... É uma abelha Está uma abelha na gruta Vou dar-me tanta barriga Sai daqui, abelha Odeio abelhas, meu Oh... 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 Meu... A abelha picou uma língua Não me faças rir Ok Preciso que me ajudes no live stream Porquê? Meu... Preciso que saibam que... Que o miúdo perigo não está doente Ok, preparo o live stream Ok, eu vou já Eu disse para não me faças rir Au... Ai... Isso não doeu quase nada Ah... 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 Capitão Man, como é que sentes? Em duas letras... O... K! Desculpa, Drex Mas o Capitão Man é indestrutível outra vez No corpo todo Eu também Eles vêm aí Ah... 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 photosho Jorlitte Swaz, eles voltaram E aí, 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 e aí Oi, aí Ah... 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 O que é que se passa? Está numa destrução temporal Destrução? Ah, explica Agh... Quer dizer que está presa no limbo É como se flutuasse no tempo Alguns entre o passado, o presente e o futuro Ok, Schwartz, sai! Ok, 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 destino temporal, o dia de hoje, menos... cem milhões de anos. Não! Música Música